Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responde! Mais uma edição mais do que especial, ligada apenas a vitórias. Sem mais delongas, já que a gente tá falando de vitórias, vamos falar com uma pessoa extremamente vitoriosa, tirãos! Você acha que esse meta de Nock e Lee desfavorece o seu jogo ou tá sendo fácil de adaptar? Que é só mais um patch novo, que eu precisei de um tempo de adaptação. Como qualquer outro meta, acho que esse Champions, desde que eu jogo profissionalmente, Lee Sin, Mid, acho que nunca entrou no meta. Nock também bem pouco, mas é um tempo de adaptação, acho que isso daí vai ser rápido. E daqui pra frente também vão ter bastante mudanças, os maguinhos já foram bufados nesse patch. Turner Fan Lee Sin, Turner Fan Akali, provavelmente nos playoffs nem vai ser esse patch, que é o ponto mais importante do campeonato. Carioca, pergunta do Iron Spiderish, como é pra você sair dos seus picks mais confortáveis na jungle, como o Deer e o Wolfe, e se adaptar a bonecos fortes no meta, como a Diana? Ainda acha que o Deer tem espaço nesse momento? É algo necessário, você jogar com os campeões que estão no meta. Eu acho que o Deer não é mais tão forte quanto antes. Ainda dá pra jogar com ele, só que tem picks muito melhores. Eu não vejo porque você pegar o Deer hoje em dia. E é isso, acho que tem campeões muito mais fortes que eles no momento. Robô, com a mudança do quebra-passos e com os novos itens de tanque, quais campeões entram e quais campeões saem do meta, na sua opinião? Eu acho que, sinceramente, não vai mudar tanto. Eu acho que o campeão que era completamente necessitado no top de fazer o quebra-passos era o set, né, pra ter o dashzinho. Mas agora o quebra-passos tá diferente. Na minha visão, eu joguei bastante solo que eu achei bem forte, de qualquer jeito, porque o slow que ele tá dando tá absurdo. É tipo a caixa do trash, é uma coisa muito, muito, muito forte mesmo. O problema é que ele não tem o dash, então alguns campeões que necessitavam de dash, talvez, sumam, como, por exemplo, o set. E talvez alguns campeões que consigam levar com mais facilidade o quebra-passos, por exemplo, o Aatrox, que tem dash, pode ser que suba um pouco de prioridade. Mas, em geral, o item de tanque, eu acho que vai ser mais feito pra suporte, o do anatema lá, porque o ativo você precisa usar um minuto antes pra ele realmente ser forte. Então, quando for ter uma fight no Drake, por exemplo, acho que o suporte pode usar, que é interessante. O dragão, acho que o suporte deve fazer, porque é um item que não dá tanto status também, mas ativo é muito forte. Então, que combina bem com o suporte. E o novo item de split punch também, eu particularmente não achei tão forte, eu testei também. Eu achei bem mais ou menos, pra ser sincero, acho que... Não é igual uma flâmula, né? Se fosse uma flâmula, ia ser muito broken, mas... É tipo uma flâmula... 10% da flâmula da época. Então, acho que também não vai aparecer tanto, então eu diria que não deve mudar tanto a prioridade do top. Talvez a Akali suba um pouco, porque ela é uma campeã que tá bem forte e ainda não tomou nenhum nerf. Então, os itens de AP também, eles deixaram mais barato, então talvez ela suba um pouquinho. Lucy, o que você acha de Riot não te dando seus MVPs? Tipo, sinceramente, eu não me importo muito, mas... A maioria das pessoas diziam que eu só te desculpe algo, mas eu não me importo. Pergunta pra todos, como vocês se sentem em relação ao patch 11.13, que prometeu enfraquecer fortemente a mobilidade dos campeões? Como, por exemplo, o quebra-passos que o robô falou. Vai fazer perguntão de patch logo pra esse time aqui, é... Se mudou mais esses campeões Bruiser do top, Darius, 7, precisando de dash. Era raro de aparecer também, o 7 apareceu um pouco mais, mas o Darius era quase impossível. E talvez, acho que o que é o mais pesado, entre aspas, do patch, são os itens de dano mágico, que estão mais baratos, né? E o Rumble, então acho que esses dois são muito mais interessantes do que o quebra-passos em si. Até porque é o que você falou, eu fui ver o item e achei que era mentira, cara. No último pay-responde, você falou que eles tiram 5 de AD quando você fecha o item. Fui ver, é verdade, fiquei indignado. Que matemática é essa, Ritogomes? O que eu percebi nesse patch é que ele diminuou a cidade de movimento de tudo, tá ligado? De item, de campeão, então... Na teoria, eles querem deixar o jogo mais lento do que antes, porque eles nefaram runa, nefaram campeão, nefaram item, então o jogo tá mais lento no geral. Tá cá, estuda no patch. É... O Mylon falou isso ontem, não, depois do... É, TT, por que a Samira é tão forte na solo kill e não aparece tanto no competitivo? A lane face dela não é muito forte, ela não tem wave clear, então... Geralmente campeões que não tem esse potencial de controle de wave, de puxar wave quando quiser, etc. É, não sou muito bom na bot lane. E a questão da teamfight dela, pra ela conseguir entrar no timing exato, se ela entra e toma um exausto na luta, é... É muito complicado, ela perde muito o potencial dela. Por geral, tem ADKs mais fortes, que você consegue dar muito mais DPS numa luta, uma Tristana, uma Kai'Sa, se ela só ficar batendo na front line, eles vão dar mais dano do que a Samira. A Samira tem os seus momentos que ela consegue entrar e... Meu Deus, faz aquela play absurda, dá um quadra kill, mas é... São em momentos, tipo, únicos, tá ligado? Você precisa daquele engage perfeito do teu suporte ou do teu top lane. São cenários que ela precisa, sim, muito mais difícil do que o ADK, que simplesmente tem um range alto e pode só ficar hitando a front line. Então, por isso que é muito mais difícil ela aparecer. Ela sofreu muito de tabela com o arco escudo também, nerfado, né? Sim, esse híter é roubado pra ela, né? Tidons! Com um recente buff nos itens AP de mana, o meta de control mage voltará mais forte? Como, por exemplo, Orianna, Azir e, quem sabe, Ary? Ah, já tava aparecendo uns... Ary, não. Às vezes umas Sindras, uns Azir. Com os buffs agora nos itens, provavelmente vão voltar mais. Tão nerfando também os Champions ADs, que tão aparecendo agora no mid. Então, é mais chance ainda dos magos voltarem. E eu acho que é questão de tempo pelos patches que eu tô vendo que a Red tá fazendo. Cada vez mais eles tão nerfando mobilidade dos Champions AD. Tão nerfando os Champions ADs diretamente também. Kali também que tá roubada, vai ser nerfada no próximo patch. Acho que provavelmente, mais pra frente, assim, os maguinhos vão voltar. Falando em itens de maguinhos, não queria assustá-los ou dar dicas ou algo do tipo, mas Ziggs na bot lane parece estar roubado. Dica a dica. Pergunta para o Tim. Quais tipos de campeões você acha mais confortável de jogar? Campeões maguinhos, campeões milis? Preferem uns maguinhos ou preferem umas Diana da vida? Não tenho muita preferência no geral, não. Tem um champion outro ali que eu me divirto mais. Uma Zoe da vida. Galhozinha também, saudades, inclusive. Não usei uma vez esse split. Tem os champions preferidos, assim, mas o estilo de jogo deles são meio diferentes. Pra jogar em teamfight ou jogar de game. Então eu não tenho muita preferência no geral, não. Quem tiver que jogar, eu vou jogar ali na hora. Como o LoL muda direto, você tem que ser meio que assim, senão vai acabar o outro, vai ter um patch que você não vai conseguir jogar porque os champions sempre estão mudando, sempre tá atualizando o LoL. Então você precisa estar sempre mudando esse estilo de jogo. Robô, Fiora é viável de aparecer no competitivo em algum momento? Cara, não. Esse meta aqui, os dragões são bem importantes, teamfights, arauta e tal. A Fiora não é muito boa. Ela é uma campeã que é boa pra 1v1 e pra ganhar side, mas tá bem difícil de aparecer no split punch, porque o outro time simplesmente pode estacar dragão e a Fiora vai ser chamada pra luta. E ela é bem ruim na luta, então não vejo ela aparecendo. Ela é um campeão bem ruim. E não é só pra ficar 1v1 e pra splitar. Então é bem difícil de aparecer no competitivo. É pergunta pra todos, mas acho que é mais específica pro robô. E acho que você já em parte respondeu também. Mas vocês acham que a Riot tá construindo esse meta visando uma volta de split punch? Eles querem que o split punch aconteça? Eu acho que não, sendo sincero. Se eles quisessem fazer, se eles iam nerfar os dragões de algum jeito, alguma coisa assim. Acho que eles só tão tentando abrir um pouco mais o leque de possibilidades, talvez. Porque eles deram uma nerfadinha nos itens de bruise. Então tem uns itens de tank que tão interessantes. A warmog tá bem forte. Os tanks tão bem interessantes também. Acho que a galera só ainda não começou a jogar, mas talvez apareça no espético set dando uma sumida sem o dash. Mas, em geral, eu não gostei do item de split punch. Achei bem ruinzinho. Então acho que não deve aparecer por enquanto, não. Só se vier mais buffs aí pra campeã de um V1, uma camelia, uma fiora. Quem sabe aí não apareça o split punch. Como tá sendo a experiência de vocês em terem mantido o mesmo time pro segundo split? Tão confortáveis? E você acha que isso é um dos grandes fatores pro time estar num nível acima dos outros? Sim, acho que é muito bom manter a line. Porque a gente já se conhece. A gente já passou por muita coisa junto. Por mais que aconteçam algumas coisas ruins, a gente tem alguma dificuldade, a gente já sabe lidar. Porque a gente já tá muito tempo junto, já se conhece. É mais fácil da gente entrar na mesma página também, pelo mesmo fato da gente estar muito tempo. Então acho que é algo bom pra gente. Question for everyone. Which place in the world would you like to visit? Cara, eu gostaria de visitar o Japão. Acho que quando eu fui pra Coreia achei bem da hora. Bem diferente lá o Oriente e tal. E acho que o Japão é um país que todo mundo elogia muito. Então eu particularmente tenho bastante curiosidade de como é que é. E queria ir pro Japão. Otaku. Nada, é por causa de Otaku, né? Porque eu fui pra Coreia e é mó da hora. E aí o Japão fala que é mais da hora. E aí eu fiquei curioso, entendeu? Eu tenho vontade de ir pra Coreia, no geral, assim, pra Coreia, pro Japão, pra China. Eu espero ir pra China no final desse ano agora. É justo, verdade? Eu iria pro Japão também. Eu já morei lá um tempo. Só que era muito pequeno. Lembro de alguns flashbacks do Japão. Porque a minha memória é ruim. Então eu gostaria de voltar pra lá, conhecer melhor a cultura e tudo mais. Tem alguns lugares, mano. Egito, Grécia, África do Sul também. Gostaria de ir, né? Tem alguns lugares aí. Japão? Tchau, irmão. Vocês já podem combinar com a Riot. Se for pro Mundial, vocês já pegam e já fazem uma viagem de volta pro Japão, Tony. Do lá. A pergunta é do Rodrigo Carvalho. Apesar do fim de semana 2-0, não estou satisfeito com o desempenho do time. Principalmente no early game. O time está saindo atrás e se recuperando no decorrer da partida. Isso não pode ser perigoso contra times melhores? Quem fez merda early game, fala aí. Ei, lembra dos games? Fui eu, não sei. Aham. Fui eu? Mas você acha que tomar uma paulada no early game contra um Flamengo da vida pode ser perigoso, Kaka, o que você acha? É, jogando contra times melhores, se você errar early game, pode ser que eles nem deixem você voltar no jogo direito. Contra times um pouquinho mais fracos, eles dão mais janelas pra você voltar no jogo. É um tempo de jogo que você tem que tomar muito cuidado e se planejar bem, pra não ficar muito atrás. A última pergunta é, você está dando mais atenção a algum novo hábito durante a pandemia? Ah, eu estou ficando em casa só. Comecei a passar álcool em gel, né? Que eu não passava. Olha o hábito do robô, passar álcool em gel. É um bom hábito, pelo menos. Pessoal, use álcool em gel aí, né? Tem que usar. O que você começou a fazer, Tim, de legal? Nada de novo não, velho. Só jogando LOL mesmo. Ah, você está meio TikToker também, não está? Ah, mais ou menos. Gravei um outro, fiz o meu TikToker agora da última vez, mas difícil, difícil. Mas dentro do tempo só, no máximo, ver a namorada e é isso. Eu estou fazendo mais exercício, estou correndo, correndo na rua. Não é possível. E você, TT? Ah, o meu, a galera sabe já, né? Inbox, faço música, o que tiver que fazer, estou me fazendo aí. Um homem versátil, né? Lucy? Não, não é semência, by the way. My life is safe. Muito bem, esse foi o Pen Respond dessa semana. Esperamos que vocês tenham gostado desse Pen Respond. Não esqueçam de deixar suas críticas, os seus comentários e as suas mensagens. A gente se vê na próxima semana. E claro, ative o sininho, não esqueça de compartilhar o vídeo. E deixar o seu like. Até o próximo. Tchau.